Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida Teu reino é de liberdade, de fraternidade, mas de comunhão Maldita toda violência que devora a vida pela repressão Maldita toda violência que devora a vida pela repressão Católica aqui em Queimados, mas também pela igreja evangélica Na participação também de outros irmãos de outras denominações espíritas Então nós queremos acolher através do nosso empenho pessoal Nós podemos e queremos ter uma vida de paz, ter um mundo de paz Vamos aproximar mais do palco aqui, não tenham medo Enquanto nós esperamos o nosso bispo chegar, vamos cantar um canto de paz, canto de esperança Chega de extermínio Como foi dito mais cedo na caminhada pelo nosso irmão João A maioria da nossa juventude está sendo exterminada Por motivos bobos Mas basta a gente, nós jovens da igreja católica Ou evangélico ou de outra religião Dizer esse basta Esse... Queijo Falar esse basta Então pra terminar, vamos lá Vamos juntos gritar Tirar o mundo Chega de violência E extermínio de jovens Chega de violência E extermínio de extermínio de jovens Pode ser melhor Vamos juntos gritar Tirar o mundo Chega de violência E extermínio de jovens Chega de violência E extermínio de jovens Viva o pastoral da juventude Viva os váveis Muito mais os sinais de vida Os sinais de esperança Os sinais de amor De solidariedade Que existem na nossa sociedade Nos mais diversos níveis Nós queremos agora Ter esse sinal de esperança Nessa celebração Por esta ação Este gesto Esta obra de Deus Não foi somente nossa esta obra Mas foi de Deus É de Deus Então quero parabenizar A todos que colaboraram Para organizar Depois o padre Luiz André Que é coordenador Do regional Fará os agradecimentos De maneira mais apropriada Mas obrigado Obrigado queimados Por este momento Que nós queremos Que dure toda a existência Que não se limite só A este sábado Mas que seja Um acontecimento Para o resto da vida Nós queremos que todos Colaborar Para a reforma política Que as igrejas As igrejas E tantas outras entidades E partidos Estão assumindo Mas nós precisamos Fazer rápido Porque temos pouco tempo Porque o presidente Da câmara Já está propondo Outra Outro tipo de reforma Que não é aquela Que o diverso Mais de 120 entidades Compreendida Nacional Assinar Então nós precisamos Assinar Nós vamos retomar Na nossa diocese Em todas as igrejas Até convido O senhor Se fazer Assim Companheiro Com as outras igrejas Falar O nosso irmão Também Nós precisamos Assinar Porque se nós Não assinarmos Esta E uma reforma Política Que não seja O dinheiro Muito dinheiro Muitíssimo dinheiro Para as eleições Não vamos mudar Não vamos conseguir Ter mais dinheiro Para as políticas Públicas Para as necessidades Então Aqui eu convite A todos A todas As nossas igrejas A todos Os nossos grupos Religiosos A todos A nossos políticos Aqui presentes Para nós todos Quem não assinou Vamos assinar Temos um mês Ao máximo Precisamos Pelo menos De um milhão E seiscentas mil Assinaturas Não temos Nem metade Então Não tenha Como dizia O nosso irmão Pastor Não tenhamos Medo de assinar Este é um fato Concreto real Se nós queremos Novos céus E nova terra Aqui embaixo Do cruzeiro Do fundo É Isso Vamos assinar Vamos assinar Vamos Obrigado Que morre Defendendo A vida Teu nome É glorificado Quando a justiça É nossa medida Teu reino É de liberdade De fraternidade Mas de comunhão Maldita Toda violência Que devora a vida Pela repressão Maldita Toda violência Que devora a vida Pela repressão Liberta Senhor Liberta Senhor Queremos Fazer Tua vontade És um Verdadeiro Deus Libertador Não Vamos Seguir A Doutrina Corrumpida Tendo Poder Opressor Perdi Multi O pão Da vida O pão Da segurança O pão Das multidões O pão Que traz A humanidade Que constrói o homem Em vez de canhões Em vez de canhões Perdoa Perdoa-nos Da crueldade Da crueldade Do esquadrão Da morte Deus Deus Os oprimidos Oh 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 Liberta Senhor Oh 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 Liberta Senhor Oh Deus Deus Am�� Amem